A gente estava saindo da praia aqui do Forte e viu um, quando eu estava passando por baixo do viaduto, viu um carro parado, o cara descendo com a caixa e já achou estranho, né? E resolveu voltar. A gente foi muito suspeito, eles pararam lá com a caixa, o cara, a gente deu a volta, esperou ele sair, a gente saiu e começou a procurar, olha o que a Cátia encontrou aqui, olha o que eles abandonaram, olha só, olha que absurdo, olha que absurdo, cara, é um machinho, Cátia? Meu Deus do céu, inocentezinho, cara. Cátia não, acho que era só esse, Cátia. Vamos levar com a gente aqui, tá salva, a menina tá salva agora, meu amor, viu, tá salva. A bichinha tá no colivinha, quando eu chamei, ela levantou o rabinho. Covardes, covardes. Eu não tinha pegada, sabe por uma pegada? Ainda bem que você encontrou, vambora, tá salva agora, meu amor. Foi uma cena de cortar o coração, eu chorei e liguei imediatamente pro Gilson que tá aqui com essa coisinha linda, vem aqui linda, linda, coisinha linda, 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 linda danadinha, linda é, nem parecia aquele bebê que tava dentro de uma caixa, que tinha sido abandonado no vão do Pilar, na ponta que dá acesso, do viaduto que dá acesso à ponta Newton Navarro. Exatamente. Bom, bem-vindos primeiro, obrigada por estar aqui no PetZoo. Bom, obrigado, obrigado a vocês aí, por terem até compartilhado, repostado a nossa postagem do dia, né, a gente ficou, assim, foi uma surpresa pra gente, porque, e até ao mesmo tempo, o estranho, quando a gente viu aquela cena de um carro parado naquele local e a pessoa saindo com uma caixa, né, então a gente já suspeitou logo. Olha só, Gilson e Kátia. Os dois são apaixonados por animais, e aí, olha só como, não, estão apaixonadas, olha a alegria, quer brincar, quer brincar, vá brincar, vá, vá brincar um pouquinho, vá. Como foi que aconteceu? Conta aí, de novo, relembre o fato, por favor. A gente, a gente tava saindo da praia do Forte pra dar um mergulho, e pra voltar aqui pra Zona Sul, tem que fazer o retorno por baixo do viaduto que dá acesso à ponta Newton Navarro, né, e como no sábado o movimento de carros ali estacionados é muito pequeno, a gente, quando tava fazendo o retorno, achou estranho um carro parado lá sozinho, e a pessoa saiu com a caixa na mão. Então a gente que é protetor já viu essa cena várias vezes, né, então a gente suspeitou logo do cara, eu disse, Kátia, tem algo errado ali, aquele cara saiu com a caixa, ainda é do terreno baldio, então a gente deu a volta. Quando a gente deu a volta, aí a gente parou perto deles, eles perceberam e foram embora. E imediatamente a gente foi verificar, né, eu fiquei no carro, Kátia desceu, aí um pouquinho depois achou lá dentro do vão, cada vão tem um buraco, né, e ela tava lá provavelmente pra não ter que voltar pra ir atrás do ex-donno dela, né, do trutor. E a gente vê ela aqui hoje toda ativa, brincando com a Lupita, né, que é amiga também, é outra resgatada. É a irmãzinha dela, é outra resgatada. Tão feliz. Agora fala, Kátia, me conte, quando você viu ali, tem um vão, aqueles pilares, tem um vão, eu conheço, a gente já fez rapel ali, e aí era impossível dela sair dali, né? Não, não tinha como, eu tive que descer pra virar, inclusive ela estava deitadinha, eu achei até que estivesse machucada. Aí quando eu chamei, ela levantou a cabecinha, eu desci, peguei ela, ela não tinha como sair, porque é fundo, pra o tamanho dela, ela não tinha como sair. E não tinha comida, não tinha nada. Muita sujeira, muita sujeira, não tinha comida, não tinha água pra ela, não tinha nada. Então eu desci, peguei, e assim, foi um misto de emoção. Eu tremia, eu queria chorar, eu não sei nem dizer o que é que eu estava sentindo. Quando eu vi Kátia saindo com ela, eu imediatamente comecei a gravar, porque aquilo me deu uma revolta tão grande, eu imaginei que a Kátia ia encontrar alguns gatinhos, alguma coisa desse tipo. Eu imaginei que fosse ser a linda, né? E quando eu vi ela saindo, eu imediatamente comecei a gravar e já postei na hora. E a gente ficou muito revoltado. E quando você chegou lá, você falou que estava lá, hoje ela está brincando aqui, tão ativa, mas ela estava completamente assustada. Ela estava deitadinha, como assim, sem esperança, me jogaram aqui e eu vou morrer. Ela estava deitadinha já, com uns sacos em cima dela. Aí quando eu chamei, eu fiz assim um barulhinho, aí ela levantou a cabeça. Quando levantou a cabeça, eu fui desci, olhei se tinha mais algum próximo, não vi. Aí desci, peguei ela e ela já me lambeu toda. Ela já ficou louca, ela ficou louca. Ela foi tão grata com a gente. Só que ela estava bem sujinha, com bastante feridinha e a gente já começou com um tratamento, né? Em casa mesmo. A gente, com um protetor, não consegue entender como um ser humano é capaz de fazer algo tão cruel com um animal, com um ser indefeso como esse aqui. E a forma como foi com a Linda é impressionante, porque não deixou água, não deixou comida, deixou nada. E não deixou na porta de uma casa, na porta de uma casa, deixou dentro de um bão, deixou dentro de um bão. Não, deixou porque era para morrer. Ali, ou ela ia ser atropelada, ou ia morrer de forma ali. Olha só, a Lupita, quando a Linda chegou lá, você tem quantos cachorros em casa? Nós estamos com nove agora. Ou seja, tinha oito quando a Linda chegou, é isso? Isso, tinha oito. Gente, é muita energia. Muita, muita. Fala, aí quando ela chegou, causou ciumeira, né? Ah, causou ciumeira, mas assim, as mais velhas, até que aceitaram de boa, né? O medo da gente era com o macho, a gente só tem um macho, que é o Luke, né? E ele é o dominante da turma, e aí a gente deixou ela no quarto da gente com o Lupita. O Lupita fica com a gente direto. E o Lupita ficou ciumar e ciume, ciume, ciume grande. Mas de ontem para hoje já estão aqui se aceitando, já não tem mais... E o Lupita também é um... todos são resgatados? Todos são resgatados, todos. O Lupita foi um resgate, que é amor de quatro patas, né? Que a pessoa deixou a caixa abandonada e pediu para que Thaís ficasse com a caixa. Eu vou lembrar esse caso, gente. Eu estava na Arena Pet, a gente organiza a Arena Pet. E eu me lembro que a pessoa chegou e disse, olha, ligou para mim, eu queria colocar os filhotinhos para adoção. Eu disse, você vai lá, fala que Thaís... Mas era para a pessoa ficar lá o tempo todo, para ver se alguém se interessava pela adoção. Ela simplesmente entregou a caixa para a gente e foi embora. E Thaís, do amor de quatro patas, eu quero mandar um grande beijo para Thaís, é uma pessoa maravilhosa. Qualquer pessoa que tem o mínimo, não precisa ser protetor, precisa ter respeito pela vida. E Thaís acolheu os filhotinhos e você e a Lupita é uma delas. Ela apostou, mas eu me apaixonei por Lupita. Que legal. Eu vi que seria corte pequenininho. Aí eu fiquei com eles. Vai ser a última que eu vou resgatar. Olha aí, já apareceu linda macaco. Eu acho interessante porque o Gilson, ele é um seguidor do Petizul, do programa Petizul, eu agradeço muito isso. E aí eu postei também um vídeo, que eu só chorei, do começo ao fim também. Ô Gilson, eu vou dizer uma coisa a você. Às vezes a gente não quer chorar, não consegue chorar, pronto, eu vou ver o vídeo, sem querer, e comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar, não porque a Cadalinha morreu, não. Não, porque todo ser vivo vai ter uma hora que vai chegar a sua hora. Mas pela história de luta, que coisa linda, não é? É, é. Eu fico muito emocionado quando falo da história de Lula, porque Lula foi uma guerreirinha, né? Desde o início, que estava viajando, passando na cidade de Santa Cruz, por volta de meio-dia, assim. E ela estava atravessando a BR, um calor intenso, e quando a gente viu aquela cena, a gente ficou paralisado, porque ela deficientezinha, sabe? E a gente, enquanto a gente não fosse resgatá-la, a gente não ia ficar sossegado. Mas como é que ela estava atravessando, ela estava se arrastando na pista? É, se arrastando na pista, se arrastando. E ninguém, e estava, era coisa muito comum ali, ninguém estava nem aí, já conheciam ela. Então a gente parou o carro na volta, a gente, na verdade, a gente passou, e ficou com aquilo na cabeça, e quando a gente voltou, a gente disse, vamos ver se a gente encontra ela. Quando a gente parou no mesmo povoado, aí a gente avistou. Aí eu fiz só uma perguntinha para ela, né? Você quer vir comigo? Ela balançou a cabeça, aí, então vamos. E aí perguntou o pessoal se ela tinha algum dono, ninguém. Não, não, ela fica na rua aí. E a gente pegou, levou, era um domingo, e foi direto comprar remédio e dar banho nela. E aí a gente pensou, quem vai querer ficar com uma cadelinha idosa, deficiente, vira lata, né? E doente. E aí a gente pensou, bom, quem vai ficar com ela somos nós. Então ela nos escolheu. E a gente ficou com Lola, Lola fez um tratamento, foi com um custo muito elevado para a gente, mas ela ficou boa. E tudo ia bem até que um dia, esse ano, apareceu um caroço. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente fez a cirurgia. E após a cirurgia, a gente ficou feliz, até postei, porque a gente tinha ido buscar ela. Mas em pouco tempo, dois meses depois, voltou com muito, muito feroz. E não teve jeito, e Lola faleceu. E aquilo foi, assim, um peso muito grande, porque eu gostaria de ter salvo ela, e eu não consegui salvar a vida dela. Então, por isso que eu fiquei muito triste, e eu postei aquele vídeo que fiz para ela. Porque ela batalhou muito, e eu queria ter tido mais força, ter condições de ter salvo ela. Mas não, não temos essa capacidade, né? A gente faz o que, a gente está na nossa capacidade. É, é verdade. Agora, a Lola conheceu a praia. Conheceu a praia. Conheceu a família. Conheceu. Teve um cantinho quentinho. Teve, teve. Não estava se arrastando lá na estrada. E a Cátia fica bastante emocionada também, né? Fico. É, eu fico. Eu nem tive contato com a Lola, e só vendo o vídeo me deu uma... Mas é uma emoção de gratidão, porque saber que ela teve tudo isso, né? E que coisa, né? Para não dizer por que os animais passam por isso, né? Ah, eu queria entender. Eu não sei por que os animais sofrem tanto, e por que o ser humano é tão cruel com os animais. Eu gostaria de entender isso, mas até hoje eu não consigo. Eu penso, penso, reflito, mas eu não consigo entender. Aquela foto da praia com você, né? É, eu estou de coxa aqui. Aquela foto, ela sorrindo. Ela sorrindo. Ela sorrindo. Bom, a gente falou da Bebelinda, da Lupita, da Lola, que já virou estrelinha. E tem mais. E é tudo no L, é? Tudo no L, mas tudo tem um motivo, né? Começou com Laika e Lara, né? Laika, como eu sou um apaixonado por quadrinhos, né? Por esse mundo de super-heróis. E aí a Lara veio do nome da mãe do super-homem lá em Krypton. Era a Lara. E a Laika, que é a irmãzinha dela, foi em homenagem à primeira cachorrinha que foi para o espaço, nos anos 50, né? A Nossa Senhora que é Laika. E depois a gente resgatou a mãe delas, que foi a Leia, que tem a ver com Star Wars, né? A Princesa Leia. Sim, a Princesa Leia. E depois veio o Luke, que aí é o nosso Jedi, que é o macho da turma. Luke Skywalker. Luke Skywalker. Foi encontrado em uma caixa. É, foi encontrado em uma caixa. Foi abandonado em uma caixa e a gente ficou com ele. E aí tem Lilica. E tem Lana Lang e Lois Lane, que são as namoradas do Clark Kent. E tem Luna. E agora Linda. Quem quiser amor, tem aqui de sobra. E são vários. Mas assim, uma cadeira confortável não tem. Não tem não. Não tem. Não tem para sentar. E a casa é deles, né? A casa é deles. Eles vivem livres, dedicados. Eles não usam culeira. A gente só ajuda lá no dia a dia, mas a casa é deles. Penélope, ela fica assim em cima e tem alguma coisa aqui. Ela vai e joga. Que é para ver os cachorros. E aí Penélope, ela gosta de ver o circo pegar fogo, né? Ela fica geralmente assim em cima da bancada. E se a gente esquecer alguma coisa em cima da bancada, ela vai aos pouquinhos, vai, vai, empurra. Joga. E é para ver os cachorros comendo, destruindo tudo. E aí fica só olhando. Quando a gente chega, Penélope, por que você fez isso? Aí ela vai, pronto, olha para você. Várias vezes ela fez isso. Hoje eu sou muito mais apaixonado pelos animais, sem dúvida nenhuma, graças ao exemplo que a Cátia sempre teve. Gente, que maravilha. Morar com nove cachorros e quantos gatos? Quantos gatos? Dez. Dez gatos? Dez gatos. Dezenove animais. Muito bem. E jogar na Mega Sena para ganhar tudo. Fazer a combinação aí. O que é que você quer? Você quer passear um pouquinho, é? Vamos passear. Foram passear ali, a gente está vendo aqui, olha aqui, está aqui na banda, a gente está aqui gravando na banda, estão passeando aqui no jardim. Olha como é esperta, olha, 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 brincadeira. Felicidade completa. A felicidade, olha só, bebezinha, né? Eu gosto de dizer que eles são muito mais evoluídos que a gente. A gente aqui não percebeu o quanto evoluídos eles são. E eu li um livro uma vez que falava assim, os animais têm alma, eu tenho certeza que eles têm alma. Tenho certeza que eles têm alma. E a alma deles é tão grande, é tão gigante, que eles conseguem enxergar a sua alma, a sua aura. Conseguem saber se você é uma pessoa do bem ou se não. E eles, eu acho que eles é que adotam você. Vem aqui, Cátia, vem aqui para a gente encerrar com a pergunta aqui, que todo mundo, olha só. Cátia está aqui brincando com os pets, aqui no Jardim da Band. Sente aqui, Lupita, olha só. Chega, Lupita. Oh, felicidade, hein? Gratidão, essa alegria toda, gratidão, muita gratidão a vocês. Uma história incrível de amor pelos animais. Incrível. Eu fiquei, estou apaixonada por essa pequenininha aqui. E você, e você, olha, olha, olha que ela tem um dentinho afiado, tem um dentinho afiado. Eu quero fazer um pedido para todo mundo que tem um animalzinho e não abandone. Se não puder, de alguma forma, cuidar, criar ou ajudar, procura alguém que queira ficar ou alguma ONG que possa recolher esse animal. Infelizmente, hoje em dia, a gente depende muito do trabalho das ONGs, né? E que trabalham, assim, na força e na coragem, né? Sem o devido apoio público que deveria ter. Então, se você gosta dos animais, mas não pode criar e cuidar de um, que não abandone. Procure um local para que você possa deixar o seu animalzinho. E outra coisa, se você nunca resgatou um animal, eu sugiro que você um dia faça isso. Resgate um animal de rua, cuide dele e dê seu coração para ele. Ele vai dar o coração dele a você. Você vai conhecer um amor como nunca mais existiu na sua vida. E eu tenho certeza, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Eu te volto já, já. Eu tô emocionada. Valeu, gente. Daqui a pouco a gente volta. Tem Arena Pet rolando aí. Domingo, amanhã tem Arena Pet. A gente vai mostrar o que aconteceu na última edição. Tchau! Tchau! Vem aí, o Natal dos Pets. 16 de dezembro, no Carrefour. O mesmo local do Rolê dos Pets de setembro. O Cão Noel e a Mamãe Noel vão fazer a festa com todos os pets e suas famílias humanas. Venha para o Natal dos Pets. 16 de dezembro, Gramado do Carrefour, na Zona Sul de Natal. Mais informações pelo WhatsApp. Natal dos Pets, mais uma realização. Programa Pet Zoom e Carrefour Brasil. Proporcionar momentos únicos para você e seu pet. Trazer conforto e segurança em cada produto que fabricamos. Sempre com a maior qualidade e um preço justo. Porque acreditamos que todos merecem curtir os momentos com seu pet. Para isso, trazemos os melhores produtos, para tornar cada momento inesquecível. Malu Pet. A marca que seu pet reconhece. Vem aí, o Natal dos Pets. 16 de dezembro, no Carrefour, o mesmo local do Rolê dos Pets de setembro. O Cão Noel e a Mamãe Noel vão fazer a festa com todos os pets e suas famílias humanas. Venha para o Natal dos Pets. 16 de dezembro, Gramado do Carrefour, na Zona Sul de Natal. Mais informações pelo WhatsApp. Natal dos Pets, mais uma realização. Programa Pet Zoom e Carrefour Brasil. Arena Pet, um espaço dentro do projeto Domingo da Arena em Natal. O Arena Pet acontece todos os domingos, sempre com muitas atrações e novidades. Um local para socializar os pets, brincar e mostrar todo o charme. Conhecer as novidades do mercado e poder tirar dúvidas. Hoje a gente trouxe uma linha para manter seu pet seguro no verão. A gente está chegando no verão aí. Então a gente tem esses quatro itens para manter seu pet seguro nesse verão. E vocês, toda a família, poder curtir de forma segura, certo? A gente tem o Stress Away, que é um calmante para cães de gás. Temos o nosso Hydro Reflex, que é o nosso protetor solar. O Pet Glove, que é o nosso hidratante de patinhas e para calo de apoio. E o nosso Wet Fresh, que é um colírio lubrificante para manter os olhinhos hidratados nessa época do verão. E agora vamos ao Cane Cross. É uma brincadeira recreativa que a gente faz com os cães, para eles ficarem focados na gente, né? Quanto mais focado o cão está com a gente, mais ele vai correr do nosso lado. E é obediência. Igo e Lupan correm com a gente também. E aí eles estão fazendo um perdiço de Cane Cross, né? Uma parte competitiva do esporte. Que é correr com a guia, sempre atrelada ao dono, para os comandos que o cão sempre está escutando. O cão tem que estar sempre observando o que o cão está fazendo para ser conduzido apenas pela voz. Todos os cães aqui estão com o peitoral, com guias, para poder fazer a prática do Cane Cross. Depois que a gente começou a fazer o Cane Cross, a gente está buscando a qualidade de vida para a gente. Então, fazer exercício físico e para os cachorros. Então, é bom para a gente que a gente faz exercício e para eles que interagem com outros animais também. E também entre condicionamento físico, assim como a gente. Muito bom! Vamos, Liz, correr! Vem! E você vê que é um processo natural correr, né? Ainda mais na frente, exatamente normal. O cão está ansioso, querer brincar. Ainda mais um Golden, né? Vem, vem! Agora, lembrando que é um esporte para todos os cães, tamanho e idade também. Chega, Alta! Bora! Para você ver, olha, todo o cão, de todo o tamanho e a felicidade dele correndo logo do dono, né? Vamos, vamos, vamos! Para você ver também, para todas as pessoas, toda a idade, criança também. Isso faz bem também, né? Criança correndo e com o seu cãozinho do lado. E a socialização, que é muito importante. Os cães passam um do lado do outro, sem mostrar reação. E por coincidência, ela está fazendo um ano hoje. Olha aí! O Arena Pet é assim. Um evento organizado com muito amor e carinho. Que acolhe todos. Primeiro evento de Lua. Primeiro na vida dela. Primeiro evento pet da Lua. Aqui no Arena Pet. Primeiro evento pet dela. É muito bacana a gente poder trazer os nossos pets, né? Para essa interação no domingo com a família, né? Com os pets, com os filhos, com as crianças, no ambiente familiar. É muito importante a gente ter isso aqui em Natal também. E sempre nos nossos eventos tem, claro, a ação de adoção. A gente está aqui com a Morne Quatro Patas e a Thaís. Thaís, olha aqui. Ainda tem os cachorrinhos aqui. A Arena Pet voltou. Muito importante, né? Essa exposição dos cães para poder divulgar a causa, né? Isso. Voltou com força, né? E agora todo domingo a gente está aqui com joguinhos para adoção, né? Muito bom. E recebemos aqui a visita em luxo da Flor. A Flor foi adotada no rolê dos pets do Carrefour. Olha só, com a cadeirante. Amor de quatro patas aqui presente aqui, com a nossa Arena Pet. E a Flor veio visitar. Eu percebi que ela estava sendo rejeitada. Além de ser um animal de rua, ela estava sendo rejeitada pela condição física dela, né? Por ser um cão especial. Então, assim, eu me apaixonei logo na primeira vez que eu olhei para ela. E ela é muito carinhosa. Como é que está a Flor hoje? Está ótima, ótima. Até é tratada como uma rainha lá em casa. Eu dormo no meu quarto. Eu tenho pet, né? Sou proprietária do pet Vitória. Então, eu abraço a causa do amor de quatro patas. Sou associada. Ajudo sempre que posso. Amo os animais. E Flor veio para preencher, não foi? Minha vida. Agora eu estou chegando aqui na SPA, com mais animazinhos para adoção. Olha só. Olha o olhar. Olha o olhar. O que você sente no coração? Muita emoção? É. Também. Foi maravilhoso. Graças a Deus, tivemos três adoções. E talvez a quarta, agora no final. Já estão só aguardando. Que bom. E esses pequenininhos ainda ficaram aqui. Ficaram. Gente, eles ficam lá na SPA, disponíveis. Está vendo? Olha, olha. Qualquer dúvida, só falar pelo Instagram também. Responderemos lá. Exatamente. Falar pelo Instagram, né? Isso. AspoiRN. Qualquer dúvida, só falar no Instagram. Que a gente responde. Todos os dias a gente responde. Olha só que dá um piso, né? Essa vai ser a quarta nocência, né? Vai adotar mesmo? Nada ela aqui, ó. Não sei ou não. Ah, que tudo. Vai adotar? Oh, olha assim. Oh, a quarta noção, gente. Oh, meu Deus do céu. Olha só, olha só. Ei. Não forçou em nada. Parabéns, hein? Oh, meu Deus do céu. Ganhou uma família ali, ó. Parabéns, gente. A mocinha vai lá pra casa. Como é que foi assim, essa escolha? A gente já viu no Instagram, já veio direto aqui. E sempre termina com um saldo positivo. Dez adoções para comemorar. Estamos encerrando o Patizu com essa imagem, hein? É bom demais. É bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.